A primeira entrevista com a diretora da escola da menina Sofia. Esta mulher, portanto, era... Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Resenha TV. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a entrevista que a diretora da escola de Sofia deu ao programa Cidade Alerta, assim como a professora da menina Sofia. Se você ainda não assistiu ao vídeo completo, peço que fique aqui até o final. No programa, eles falaram sobre a família do foragido, e também sobre a diretora que trabalhava na mesma escola. Como eles estão reagindo depois de tudo o que está acontecendo? Essa diretora, como vocês podem ver, mora em frente à casa da vice-diretora da 20 esposa de Tiago, bem pertinho. A repórter entrevistando ela pegou todos os detalhes da situação, e o pessoal parece não acreditar no que aconteceu. Pois é, como a diretora disse, a família da vice-diretora, é uma família que nunca apresentou esse tipo de comportamento. Jamais eles poderiam imaginar que algo assim poderia acontecer. Estão em choque, tristes pelo lado da família de Ana Sofia, pois tiveram uma grande perda. Mas a entrevista da professora foi a mais emocionante, até porque ela convive diariamente com a menina Sofia dentro da sala de aula. Ela falou que Ana Sofia era uma menina muito doce, amorosa, educada e inteligente. Ela também disse que não esperava o que aconteceu. Foram duas pessoas que ocuparam as palavras para não falar mal de ninguém. Tiveram muita sabedoria em suas palavras, e estão tentando levar uma vida normal na escola com os outros colegas. Além disso, há outros irmãos de Ana Sofia que estudam na mesma escola, então é um pouco delicado na ordem de chamada dos nomes. O nome de Ana Sofia ainda está lá, ela não foi apagada. Outra coisa, a repórter estava muito emocionada. A nossa querida amiga do Cidade Alerta estava muito emocionada durante a entrevista falando sobre a Sofia. Dava para sentir a emoção em suas palavras, em seus olhos, em sua forma de agir. É realmente muito triste. A professora mandou um recado para a dona socorro, e pediu força e socorro para todos que estão acompanhando. Ela espera que este caso seja resolvido o mais rápido possível, para que todos possam seguir suas vidas sabendo o que de fato aconteceu. A professora da menina Sofia também não imaginava, não esperava tudo isso que aconteceu. Ela, assim como a diretora, espera que as autoridades resolvam o caso da melhor forma possível, civilmente. Mas elas não falaram muito a respeito do casal, diretora e investigado do caso da menina Ana Sofia. Afinal, eles são colegas de trabalho e amigos particulares. Nós compreendemos e entendemos as dores dos amigos, e também a dor da perda. A perda de Ana Sofia foi um choque para a cidade, para os vizinhos, para toda a vizinhança. Afinal, eles eram pessoas conhecidas na cidade. Ninguém esperava algo tão triste assim, e de fato, as investigações estão em andamento, mas a polícia já sabe mais ou menos o que aconteceu. Então, temos uma noção mais ou menos de que ele realmente é o responsável pelo desaparecimento de Sofia. Podemos esperar que a polícia o encontre, e assim dar fim a essa triste realidade. Fica no ar, não se sabe, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. A polícia vai resolver essa situação logo em breve. Analisando este caso, podemos observar que se trata de um evento trágico e impactante, envolvendo o desaparecimento da menina Ana Sofia. A entrevista da diretora da escola e da professora trouxe à tona informações importantes sobre a família da vítima, e as reações diante do ocorrido. A diretora da escola, que também é vizinha da família, expressou choque diante da situação, ressaltando que a família do suspeito não apresentava comportamentos suspeitos anteriormente. Isso evidencia a surpresa e a dificuldade em compreender como algo tão triste pode acontecer. Por sua vez, a professora, que convivia diariamente com Ana Sofia, emocionou-se ao falar sobre a menina, destacando suas qualidades, e ressaltando que jamais esperava que algo assim pudesse ocorrer. Essa emoção transmitida durante a entrevista demonstra o impacto profundo que o desaparecimento teve sobre ela, e a escola como um todo. A reportagem também mencionou o envolvimento da polícia nas investigações, indicando que eles já têm uma ideia do que aconteceu. No entanto, os detalhes sobre o suspeito e a relação com a diretora não foram abordados com profundidade, provavelmente devido à proximidade entre eles como colegas de trabalho e amigos particulares. É importante ressaltar a solidariedade expressada pela professora em seu recado para a família e para todos que acompanham o caso. Ela pediu força e socorro, desejando que a situação seja resolvida o mais rápido possível, para que todos possam encontrar algum tipo de paz e seguir adiante. No geral, esse caso desperta forte comoção e preocupação na comunidade local, uma vez que envolve uma criança desaparecida. A expectativa é de que as autoridades conduzam as investigações de forma eficiente, e que o desfecho seja alcançado quanto antes, trazendo respostas e justiça para a família de Ana Sofia, e para a sociedade como um todo. No caso em questão, podemos extrair alguns detalhes importantes. 1. Desaparecimento de Ana Sofia. O caso envolve o desaparecimento da menina Ana Sofia, o que é uma situação grave e preocupante. 2. Diretora da escola e professora. A diretora da escola em que Ana Sofia estudava, e a professora da menina foram entrevistadas, trazendo informações relevantes sobre a personalidade, e o convívio com a vítima. 3. Família do suspeito. Durante a entrevista, foi mencionado que a família do suspeito não apresentava comportamentos suspeitos anteriormente, o que causa surpresa, e dificulta a compreensão do ocorrido. 4. Proximidade entre diretora e suspeito. A diretora da escola e o suspeito do desaparecimento são colegas de trabalho e amigos particulares, o que pode gerar questionamentos adicionais sobre a relação. Entre eles, 5. Emoção e impacto. Tanto a diretora quanto a professora demonstraram emoção durante a entrevista, evidenciando o impacto profundo que o desaparecimento de Ana Sofia teve sobre elas, e a comunidade. Escolar. 6. Envolvimento da polícia. Foi mencionado que a polícia está investigando o caso, e que eles têm alguma noção do que pode ter acontecido, indicando que as investigações estão em andamento. 7. Solidariedade e apoio. A professora enviou um recado de solidariedade e apoio à família de Ana Sofia, e a todos que acompanham o caso, expressando o desejo de que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Esses são alguns dos detalhes importantes que podem ser extraídos do caso. No entanto, é fundamental aguardar por atualizações e informações adicionais das autoridades responsáveis pela investigação, para obter uma compreensão mais completa dos acontecimentos. Dado o conhecimento limitado sobre o caso apresentado e a falta de informações específicas, é difícil estabelecer conclusões definitivas. No entanto, com base nas informações fornecidas, podemos ressaltar algumas considerações. 1. Gravidade do desaparecimento. O desaparecimento de uma criança é uma situação extremamente séria e preocupante, afetando emocionalmente não apenas a família envolvida, mas também a comunidade em geral. 2. Impacto emocional. A entrevista com a diretora da escola, e a professora Diana Sofia, destacou o impacto emocional profundo que o desaparecimento teve sobre eles, enfatizando a dor e a tristeza. 3. Surpresa e choque. Tanto a diretora quanto a professora mencionaram a surpresa e a incredulidade diante do envolvimento do suspeito, considerando que a família dele não apresentava comportamentos suspeitos anteriormente. Isso ressalta a imprevisibilidade de certos eventos trágicos. 4. Importância da investigação. A participação da polícia nas investigações é crucial para esclarecer os fatos, determinar a responsabilidade e buscar justiça. É isencial deixar que as autoridades conduzam o processo de maneira adequada, e sigam todas as pistas disponíveis para encontrar Ana Sofia e solucionar o caso. 5. Solidariedade e apoio. A solidariedade expressada pela professora e o pedido de força para a família e todos os envolvidos demonstram a importância do apoio mútuo diante de situações difíceis como Essa, é fundamental aguardar informações adicionais e atualizações sobre o caso para obter uma compreensão mais completa e precisa. A resolução desse tipo de evento requer paciência, investigação cuidadosa e cooperação entre as partes envolvidas. Um abraço para a dona Socorro, sua família e todos que estão acompanhando esse caso muito triste.